Me diz aí, você chama eles como boss, chefes, vilões? Qual que é a forma que você chama aquele carinha que você precisa vencer na hora de passar a fase? Fala, sobrinho! Eu sou Alex Naara, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos embarcar no lado medo da força. Vamos dar destaque hoje para aqueles que fazem o jogo ter aquele temperinho a mais. Eu amo jogos que têm vilões marcantes. Eu vou trazer para vocês hoje, então, 10 vilões marcantes que eu enfrentei no PlayStation 4. Bora para o vídeo, que dá barra pesada! Já vamos começar essa lista com os dois pés com Resident Evil 3, claro, nosso icônico, clássico, lindo, Nemesis. Vou destacar a luta final. Desde o PlayStation 2, em Resident Evil 3, foi marcante e icônico. A sensação de suspense de filme de terror do Jason andando atrás de nós, se não me engano, nos games, começou com ele. E a cena que escolhi para esse top foi da luta final, em Resident Evil 3 Remake, quando ele finalmente chega à sua forma final, gigantesca, ocupando praticamente o cenário inteiro. Lembrando que, durante o game, achamos que ele já tivesse sido morto pelo menos 3 vezes. E essa segunda, eu vou falar a verdade para você. Eu suei, viu? Mas suei para passar dessa chefona aí, que é a Lady Maria de Bloodborne. Se tem um jogo que nos faz suar nas boss fights, é Bloodborne. E uma luta épica, que além de morrer inúmeras vezes, até descobrir como é a estratégia, como atacar, qual arma usar contra Lady Maria, eu suei, viu? E, na minha opinião, é cinematográfico e épico todo o ambiente dessa luta. O som é literalmente um show à parte, e a cutscene antes da luta faz você passar muito, cara, mas muito cagaço. Game que vamos falar agora foi o ápice desse herói, Spider-Man 2018. Além de nos sentirmos o Tony Stark antes dessa última luta do game, colocando a nova armadura de Peter, preta, com dourado, linda. Pra quê? Pra enfrentarmos ele, o Dr. Octopus, na sua luta final do game. E essa luta, Final Boss, nos traz cenas épicas. Começando com o Dr. Octopus, parecendo o King Kong, escalando o prédio, soltando o Norma Osborn de cima do prédio, e Peter o salvando em uma cena digna de filme. Além de ser épico toda a boss fight, a sensação é única. Continuando, essa lista tá maravilhosa, olha isso. Final Fantasy VII Remake, a luta contra Sefirot. Um pouco de nostalgia agora, que quem jogou lá em 1997, Final Fantasy VII, aquele primeirão, os gráficos poligonais, vai entender esse sentimento. Já foi épico e lindo lá, quando a gente ficava modificando, da luta pra cutscene em 3D. É lindo, cara. E no PS1 ainda, lembra disso? Agora em 2020, a sensação foi renovada. Só que agora, ela não é em turno, como era no PS1. Ela é uma batalha, e tudo é mais intenso. A estratégia, as magias, o diálogo, e claro, a última cena. E é tudo passado instantaneamente, sem cortes. É lindo, é maravilhoso. Somando tudo, dá uns 30 minutos de luta final, até descobrirmos que não é o final. Porque Final Fantasy VII Remake, tá dividido em 3 partes. E mais um clássico de Resident Evil 2. A luta épica que vamos falar, agora se passa por 5 estágios, de muito suor e susto. Estou falando de William Birkin. Em Resident Evil 2 Remake, só que não vou citar sua última transformação, e sim a terceira, que considero a mais difícil. E épica. Foi onde fiquei mais garrado no jogo. É muito olho pra acertar nesse vilão. E seus reflexos tem que estar muito bom pra passar. E outra coisa, irmãos, você tem que fazer uma aula de tiro, pra você acertar esse tanto de olho que ele tem. Na quinta colocação, galera, que luta épica. Ghost of Tsushima, Kotun-kan, a luta final. Claro que esse top teria que ter uma batalha samurai. Essas batalhas marcam gerações, desde o Playstation 2 com Onimusha. Onimusha. E a escolhida é de Ghost of Tsushima, a batalha épica contra Kotun-kan, que é cinematográfica. Cheia de cenas, diálogos, e ainda lembra muito o filme O Último Samurai, com Tom Cruise. Além de tudo isso, a luta tem, em média, uma duração longa, cara. Porque kan chama muitos, mas muitos, capangas pra segurar a onda. Porque quando a gente chega ali nessa parte, a gente já tá já com o poder máximo se você upor direitinho o seu personagem. E você chega roubado, irmão. Então, a luta não é assim tão difícil, mas a cena boss fight, todo aquele cenário e momento é épico. Devil May Cry 5. Agora, a batalha que se inicia no começo do game, você não entende nada, velho. E tem várias reviravoltas durante o jogo e um final surpreendente de reconciliação entre irmãos. Quando comecei a jornada em Devil May Cry 5, fiquei chocado com toda a história do game, que é fechada com chave de ouro na luta final de Dante vs. Urizen. Irmãos, que luta é para um grande jogo épico como esse lindo Devil May Cry, velho. A luta final é incrível, desde o início até o final. O jogo inteiro gira em torno do início. Você dá de cara com esse chefe gigantesco e você não consegue dar um dano nele, cara. Você tem que morrer para ele no início do jogo para dar continuidade. E no final, irmão, sem dar spoiler, quando você descobre quem é Urizen, você fica chocado. E agora, galera, no pódio, Sekiro, Shadow Die Twice, a luta final contra Isshin, galera, pegue então agora sua katana, equipe seu shinobi e embarque na luta de espadas mais incrível desse top. Eu sei que já passamos por Devil May Cry, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII e Bloodborne. Todos eles com lutas de espadas, mas galera, a mais difícil e emocionante de todas, com certeza, é o final de Sekiro, Shadow Die Twice entre nosso Shinobi versus Isshin. Cara, ela é digna de um longa metragem feito por Quentin Tarantino com muito exagero, muitos efeitos, muito som de espada, muitos rosnados dos vilões. Cara, é maravilhosa essa luta e o Isshin dá um show à parte com as suas transformações. Na segunda colocação, eu acho que vocês já esperavam esse vilão. Deixa aí nos comentários se você sabia que esse vilão cabulosíssimo estaria nessa lista. The Last of Us 2. Eu sei que em The Last of Us 2 tudo é épico e inesquecível. O clima no game é aterrorizante do início ao fim com zumbis cada vez mais épicos e assustadores e bizarros. Mas quando nos deparamos com o rei dos ratos, galera, é uma mistura de sentimentos, medo, raiva, cagaço, várias reações e a velocidade que o boss apresenta nos faz tomar tanto susto que morremos pelo menos umas 10 vezes até descobrirmos como derrotá-lo. E eu considero a batalha épica não só pela dificuldade e emoções, mas também porque me senti um gamer melhor quando eu derrotei ele. Galera, é sério, você tem que treinar tanta habilidade pra derrotar esse chefe, esse boss, cara, que você sai um gamer mais habilidoso no final. Galera, e o nosso último vilão, rapá, ele não é o mais top que eu já enfrentei na minha vida, não, mas é um dos mais. Esse é primeiro colocado com louvor. A última batalha épica que enfrentei no Playstation 4 foi em God of War 2018 contra Baldur, que também tem reviravoltas o jogo inteiro. a começar pelo início que conhecemos esse personagem que também faz um vilão épico, galera. A luta final entre Kratos e Baldur em a descoberta da Kriptonita por acaso que derrotaria Baldur. A mãe de Freya dando um show de interpretação, Kratos enlouquecendo de fúria porque tem que ficar protegendo o Atreus e derrotando Baldur e ainda defendendo-se de Freya. E o mais épico e cinematográfico final de Kratos, com esse gigante imenso sendo controlado por Freya no cenário a todo momento. Cara, que momento, que luta maravilhosa, cara. É uma das mais lindas que eu já vi. Um grande final de um dos jogos mais incríveis que já joguei na vida. A luta final de Baldur contra Kratos é épica e merece estar no pódio número 1 desse top 10. Então sobre isso, fala aqui pro seu tiozão o que é que vocês acharam. Irmãos, deixa eu falar a verdade pra vocês. Existem vários outros, eu estou falando aqui só que eu enfrentei no PS4. Essa lista é infinita, essa lista é imensa. Dentro desses jogos mesmo, existem ainda vários outros grandes chefes épicos que fazem a diferença no game. E eu gostaria muito que você fizesse a sua lista ou nomeasse aquele vilão, aquele boss, aquele mestre, aquele chefe que você mais gostou em sua jornada em game. Deixa aí nos comentários que eu quero saber e é isso que eu tinha pra hoje. Se você gostou, considera ajudar o seu tiozão. Deixa aquele like, esmagador, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vejo vocês na próxima. Um beijo! E aí